Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões. Aqui quem fala com vocês é Silveira. Galera, estou passando aqui rapidamente para compartilhar com vocês uma informação a respeito do cartão de crédito Rabuxo, ok? Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, contas e empréstimo, tá? Se isso é útil para você, já deixa aqui abaixo seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e aproveita também para se inscrever no canal de forma totalmente gratuita. E se você não conhece ainda o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição para você participar e entrar conosco a respeito de cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? E ainda você pode agregar ali a sua informação com os demais participantes. Bom meus amigos, sem muita enrolação, indo direto ao ponto, o assunto aqui é referente ao cartão de crédito Rabuxo, que foi lançado há alguns meses atrás. E se você solicitou o seu e foi negado, foi reprovado, eu quero te falar para você ficar na expectativa, porque você pode ser sim aprovado nos próximos dias no cartão de crédito Rabuxo, tá galera? Vários clientes que foram reprovados no cartão Rabuxo, agora estão recebendo a notificação via SMS informando que o cartão já foi gerado e estão recebendo o valor do limite e também a numeração do cartão juntamente com a senha, tá? E quero saber também se você foi notificado aí com a aprovação do cartão Rabuxo, mesmo depois de ser reprovado. Deixa aqui nos comentários, tá? Bom galera, eu particularmente recebi já duas consultas aí no cartão de crédito Rabuxo. Lá no início, né, solicitei o cartão de crédito, passei mais ou menos 15 dias para estar recebendo a resposta, porém, quando chegou, né, veio a negativa aí a respeito desse cartão. No entanto, ao se passar em mais ou menos 30 dias, recebi uma nova consulta aí do NBC Bank a respeito do cartão Rabuxo. E o cartão de crédito que é bom, até o presente momento, nada. Mas tem muitos clientes que estão recebendo consulta no CPF a respeito do cartão NBC Bank e alguns estão conseguindo aí a aprovação mesmo sem saber, tá galera? Quando vão se deparar, está lá no e-mail a notificação falando aí que tem um limite disponível, a senha do cartão e também a numeração do cartão, tá? Então fique atento aí, porque você pode sim ser aprovado nos próximos dias nesse cartão. Inclusive, se isso que eu falei aqui acontecer com você, deixa aqui nos comentários, tá? Só lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. No demais é isso, essa informaçãozinha básica e rápida para você ficar atento aí e ligado nos próximos dias a respeito desse cartão que te negou. Porque sim, você pode ser aprovado nele, tá galera? E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para você ficar mais informado a respeito de cartões e contas digitais. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho